Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente do céu, essa semana foi o ó pra mim. Passei a semana, passei acho que 5 dias na cama com muita dor na perna. Eu machuquei a perna, acho que machucou mais assim e foi o nervo. Mas assim, daí eu tô passando pomada, tomei remédio, enfim, fiquei esses 5 dias aí de molho, com a perna onesticada, ontem que eu comecei a sair da cama. E assim gente, o marido foi no mercado aqui, olha aqui, vou até mostrar pra vocês, ó. Ele foi comprar algumas coisas porque eu já tinha comprado outras coisas, tipo macarrão, outras coisas eu já tinha comprado antes de eu me machucar, tá? Mas eu vou mostrar aqui o que ele trouxe, ele trouxe bastante coisa, gente, eu nem esperava que ele ia trazer tanto, porque eu tenho no freezer, e eu tenho na geladeira, e eu tenho nos armários, e eu tenho bastante coisa, e ele trouxe bastante também. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom gente, ele comprou essas comprinhas aqui, ele trouxe pra gente esse brioche aqui, ó, mais esse daqui, essa bolacha, esse pão de hambúrguer, que eu quero fazer hambúrguer hoje. Só que assim gente, ele foi em 3 mercados, ele foi no Conad, no Rosseto e no Lidio, tá? Então eu não sei aonde que ele comprou no Rosseto, eu só sei do Conad, eu sei porque tem a marca do Conad aqui, mas depois eu mostro tudinho, os valores total pra vocês, tá? Comprou esse salgadinho, esse paquita, essa paquita, olha que delícia, nossa, é muito bom fazer com molhinho assim, muito bom comer. Esse pesto aqui, olha, trouxe umas cervejinhas aqui pra gente, trouxe 1, 2, 3, 4, 5, trouxe suco de laranja, trouxe pães, ó, cebola, trouxe alface, aqui deu 1,98, 77 centavos o quilo, deixa eu ver o tomate aqui, só pra vocês terem uma ideia aí do Brasil, de quanto eu pago aqui, ó, aqui é 1,08, 1,39, lembrando, gente, eu ganho em euro, ganhamos em euro e não mais em real, tá, gente? Então não adianta converter porque eu aqui tô ganhando em euro. Esse aqui, ó, ele pagou 1,58, esse nhoque aqui, ó, da Rosseto, que é muito bom, já fiz, acho que até vídeo com ele, muito gostoso, esse queijo ralado, vinagre, essa vodka aqui, ó, pra gente fazer uma caipirinha, assim, mais tarde, ou outro dia, eu tô tomando anti-inflamatório, então, por enquanto não dá pra tomar, mas quando eu puder, vou fazer uma bela de uma caipirinha com churrasquinho, comprei esse, ele comprou esse sal, essa aqui, ó, é tipo uma maionese muito boa, gente, pensa numa maionese boa que tem aqui, é essa marca aqui, quem vier pra cá, gente, passear, ou sei lá, ficar na casa, assim, alugar uma casa pra ficar, pra passear, tal, compra essa daqui, gente, pra comer com pão, fazer um sanduichinho com tomates, alface, é muito bom. Tem esse, esse molho aqui, ó, de tomate, que é molho ao sugo, tá, que é muito gostoso também, aí tem esse daqui, e tem esse daqui, aí comprou esse salgadinho, esses amendoins aqui, feijão, ele chamou de fagioli, comprou dois pacotinhos, comprou essas batatas, que não pode faltar aqui em casa, porque eu amo essas batatas. Agora, a do Conad, eu sei que ele comprou lá, porque é a marca do Conad, que é zero zúquero, né, que é o zero açúcar, e é muito boa, gente, eu adoro esse refrigerante, tá? Tem gente que não toma refri aí, desculpe aí, mas eu tomo, e não tomo todo dia, né, de vez em quando, eu tomo, mas eu gosto e eu tomo. Aqui, daí tem essa daqui, que é de limão, de laranja, água com gás, que a gente gosta muito aqui em casa. Aqui, ó, da marca Conad, essa pizza, vem duas pizzas margarita. Gente, pensa em uma, ó, ele comprou duas caixas, pensa em uma pizza boa, mas boa mesmo, gente do céu, é muito boa. Aqui temos hambúrguer, olha o hambúrguer, o tamanho, que delícia. Aqui, sabe que eu não gosto de, é, de presunto, eu prefiro a mortadela, que ela tem um gostinho todo especial, e ele pagou R$9,29 nessa mortadela grande, manteiga, esse queijo gorgonzola aqui, que é uma delícia também, carne moída, esse queijo aqui, ó, que é muito bom, a gente compra desse tamanhão, porque a gente tem que comprar sim, porque aqui a gente come bastante, essa salsicha aqui, alemã, olha só, gente, tô louca pra provar ela. É uma salsicha alemã, como que é o nome, amor? Bratzwurz. Bratzwurz. É isso? É. Falar alemão não é comigo, gente, é com o marido. Esse sorvete sabor Nutella, e ele tem 2 quilos de sorvete, olha só. É muito bom. Quem vem pra cá também, gente, compra esse sorvete aqui, ó. É uma delícia, parece um gelato, assim, ele é muito cremoso, muito bom mesmo. Ele também comprou cebola, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Conad foi R$11,29. Lidio, foi R$21,64. Rosseto, R$71,75. Essas foram as comprinhas que o Márcio trouxe, tá? E outro dia, quando eu tava ainda boa da perna, eu já tinha comprado as outras coisas que faltavam, que eu ia voltar, comprar de novo. Mas, como eu fiquei com esse negócio na perna, não deu pra fazer mais nada. Essas foram as comprinhas que o marido comprou. Ó, até que ele comprou muita coisa, viu? Olha! Bom, gente, essas foram as comprinhas que o meu marido comprou hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, que pra mim é muito importante. Um beijo no coração de todos, de todos mesmo. Até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!